O Fato Maringá fala ao vivo aqui do auditório Hélio Moreira, onde está acontecendo o 17º Seminário de Mulheres Negras, que este ano traz como tema Juventude Negra e a Dor do Racismo. Eu estou com a presidente do Instituto de Mulheres Negras de Maringá, Eva dos Santos. Fala um pouquinho do Instituto de vocês. Olha, o Instituto de Mulheres Negras, Enedino Alves Marques, está no seu 17º Seminário. Ele nasceu do Movimento Negro de Maringá, que é a Associação União e Consciência Negra de Maringá. Então havia discussões da questão de negritude na cidade e o grupo de mulheres sentiu a necessidade de falar das questões específicas das mulheres negras. Surgiu o Instituto. O Instituto tem esse nome, Enedino Alves Marques, em homenagem à primeira mulher engenheira negra do Paraná, que foi a Enedina. Então ela se formou em 1945 para a Universidade Federal do Paraná, Engenharia Civil. A partir de que a gente fundou o Instituto, a gente focou o nosso trabalho, como a maioria de nós somos professoras, em falas e palestras nas escolas. Então nós atendemos, assim como somos convidadas, para as falas. E temos o evento maior, anual, que é esse seminário. Esse ano foi... Esse ano vocês estão trazendo o tema da juventude negra, da dor e do racismo. Ainda no século XXI a gente tem que falar de dor e de racismo? E como temos que falar? Porque se nós formos ver a estatística, se nós vemos os jovens que morrem, a maioria são jovens negros. E nas abordagens. E daí nós vamos falar, assim, do racismo, não só na morte, mas na morte quando você diz para um jovem que ele não tem condição. Ou quando um jovem negro é obrigado a deixar de estudar para trabalhar, ou para outras atividades, né? Para poder o sustento. E é o racismo que faz com que ele não tenha uma visão de perspectiva de uma vida melhor, né? O racismo no dia a dia, de pessoa para pessoa, dói. Mas o racismo institucional é aquele que, no final das contas, tem uma responsabilidade muito grande para a manutenção de todo esse status qual que existe, né? É bem isso mesmo, porque esse racismo estrutural é aquele que poda, foi o que eu te falei, né? Porque o racismo, se você chega e faz um chegamento, é uma coisa. Mas quando você chega num... Eu quero uma psicóloga negra, eu não consigo. Porque eu sei que a psicóloga negra vai ter, penso, né? Um atendimento que vai compreender a questão de negritude. Ou, às vezes, você quer uma ginecologista, você não tem. Então, esse é o racismo estrutural. A gente tem que pensar, mulheres negras não querem ser médicas, não querem ser psicólogas, advogadas. E nós sempre falamos assim para os jovens, vamos fazer o teste do pescoço. Se você for num banco, procura um gerente ou uma gerente negra, né? Pega nesses altos postos. Não tem. Se você for na universidade, também, com professores. Então, esse racismo estrutural é que nos deixa na base da pirâmide social. E que se reflete também, inclusive, no dia a dia, vamos dizer, você falava para a gente das abordagens. E aí, a gente acaba tendo alguns até paradoxos, né? Que são as próprias minorias que combatem minorias, pobres que lutam contra pobres. É bem isso mesmo. E de manhã, uma das palestrantes, a Sara Araújo, ela é assessora da Defensoria Pública, ela fez uma provocação. Ela entrou para fazer a palestra de capuz, né? De capuz e de máscara. Daí ela falou, olha, um branco se sair à noite e de capuz e máscara, tudo bem. Mas o negro já é muito diferente, né? A questão do preconceito que você fala. A questão de ser uma, não é minoria, nós somos a maioria na sociedade, né? Mas que é visto sem os direitos, todos os direitos. Então, segundo os últimos dados do Tribunal Superior Eleitoral, este é o primeiro ano que candidatos negros superam candidatos brancos. E isso também pode ser uma oportunidade para se virar um pouco esse jogo e que negros tenham mais direitos. Essa é a nossa esperança, tanto é que nós estamos fazendo toda uma campanha para negro votar em negro. Só que não é só negro votar em negro, né? A gente tem que ver se esse negro se identifica, se ele vai nos representar. Porque a gente sabe de história que não é só ter a pele negra ou o cabelo carapinha para ser um negro, né? Ele pode ser um preto, né? E o negro é aquele que vai defender todo o seu povo, toda a sua tradição, toda a sua geração. Então, a nossa proposta é negro votar em negro, mas negro que nos represente. Fala um pouquinho da dor do jovem negro. O que ele passa hoje? Então, hoje eu vou falar para você baseado nos relatos dos alunos, né? Então, o aluno falou bem assim, que é muito complicado quando o colega dele de turma chama ele de macaco. Aí, ou ele briga e daí vai para a orientação e vai ser chamada atenção, porque ele brigou, ele bateu, ou ele dá risadinha e concorda. Então, ele fez a pergunta para nós, o que fazer nessa situação? Olha, olha a dor, né? Então, é esse racismo, essas brincadeiras, essas piadas, essas situações parecidas simples, não são simples. Para o menino chegar aqui e se expor ali, é porque está doendo muito nele. Qual a mensagem principal desse seminário hoje para a cidade de Maringá? Para Maringá, eu deixo assim, Maringá tem o lema, né? A melhor cidade para se viver do Brasil. Então, vamos lá. A melhor cidade para se viver do Brasil tem que valorizar toda a sua população. Então, tem que valorizar a parcela da população negra, e com políticas públicas que nos agreguem. Então, nós queremos um cursinho pré-vestibular para negros, nós queremos, graças a Deus, a UEM aprovou, né? O sistema de cotas, nós queremos cotas para concurso, nós queremos nos ver representados. Aí sim, Maringá será a melhor cidade para se viver do Brasil. Muito bem. Vamos agradecer a participação da Eva aqui no nosso portal, com Eva, Ligiane Ciola e José Carlos Leonel para o Fato Maringá. Ligiane Ciola e José Carlos Leonel para o Fato Maringá.